Olá, eu me chamo William, sou corretor de imóveis, falo aqui da imobiliária Fabiano, na cidade de Brito de Bamirim, no estado de São Paulo. No vídeo de hoje eu trouxe essa casa para vocês, é um terreno de 125 metros quadrados com uma casa com 130 metros quadrados de área construída, portão eletrônico, garagem para dois carros, são quatro dormitórios, um embaixo e três em cima, eu vou mostrar em detalhes esse imóvel para você. Me acompanha no vídeo até o final, que essa casa aqui é muito boa, está bem localizada em um dos melhores bairros de Biritiba, a dois, três minutos do centro da cidade, você pode ir a pé até o centro da cidade, rua sem saída, local muito tranquilo. Vou mostrar para você. Aqui é uma garagem para dois carros. É um sobrado, tem corredor lateral que leva aos fundos, onde tem lavanderia, você pode colocar uma churrasqueira nos fundos também. É uma casa nova, ela tem no máximo aí de quatro anos para baixo, de área construída, portas e janelas de alumínio branco. Aqui, a parte da garagem está tudo com piso porcelanato, um espaço muito bom, pode ver que o portão é eletrônico, ele é de alumínio branco também. Todos os detalhes que foram feitos aqui, foi feito para morar, você pode ver que a iluminação também, em todos os pontos, no corredor também. Eu vou mostrar toda essa parte de baixo para você, depois eu vou mostrar os cortes de cima. A sala, ela é de dois ambientes, uma sala espaçosa, ampla, pode reparar os detalhes dessa casa. A porta de alumínio branco, muito bonita, o detalhe aqui na porta também, a soleira. Veja essa sala de outro ângulo, é uma sala espaçosa, as luminárias aqui bem no meio, muito bonita, a decoração está muito boa. Os móveis são negociados à parte, mas se você quiser uma porteira fechada, é negociável também, tá bom? Então aqui, a cozinha integrada, uma cozinha muito boa, ampla e espaçosa, e móveis planejados aqui também. Tem algumas coisas que vão acabar ficando, né? Mas se você quiser negociar a porteira fechada, dá também. Aqui é só entrar e morar, não tem nada para fazer. Eu cheguei no ano do almoço, então está sendo aprontado aqui o almoço. Eu vou mostrar aqui na parte do corredor já, para não ter que voltar depois. Esse corredor, ele leva aos fundos. Olha esse detalhe, embaixo da escada que sobe para os dormitórios, tem até uma janela. Se ele caprichou até nisso aqui, ó. A janela de alumínio e a pedra de mármore, imaginei nas demais partes. Pode ver que o muro de arrimo, ele tem um muro próprio, não é colado no muro do vizinho, tem um muro lateral dele. Esse muro dos fundos pertence aqui, ó, a essa propriedade. Ele que fez até lá em cima, dando bastante privacidade. Aqui na lateral também, ó, lavanderia, um espaço muito bom. Se você quiser colocar uma churrasqueira naquela parte, tem espaço para isso. Então, aqui também, a cobertura da janela para lavanderia. Você pode ver que é uma lavanderia coberta. Então, está muito bem feito. Vou mostrar os dormitórios lá de cima para você. Tem um dormitório embaixo também. Então, aqui foi a sala e a cozinha integradas. Essa é a escadaria que leva aos três dormitórios na parte de cima. São quatro no total. A escada que eu falei para vocês é essa. Um espaço muito bom aqui embaixo. Pode armazenar suas coisas. Olha aí. E ao mesmo tempo, é arejado. Tem uma janela ali. Esses detalhes, gente, é muito importante você reparar. Que nem todas as casas possuem. Aqui é um banheiro social com box blindex, revestimento até em cima, ducha. Tem aqui também a parte do gesso, também muito bonito. Os dormitórios são grandes e espaçosos. Creio que tenha quatro e meio por quatro aqui. Um espaço muito bom. Bastante tomadas para você ligar aparelhos, carregador de celular. Um espaço legal. Dá para você colocar uma cama aqui, guarda-roupa ali. Sobra muito espaço ainda. Janelas e portas de alumínio branco. Algumas portas são alumínio. Outras são madeira. Como essa. E a do banheiro. Tá bom? Vou mostrar para vocês na parte de cima. Olha como foi bem feito aqui até os degraus da escada. Acompanha comigo no vídeo. Se você tiver interesse em conhecer esse imóvel, entre outros, entre em contato com a nossa equipe. Tem o nosso telefone embaixo, ali é o Fabiano. Marca sua visita e venha conhecer. Você pode ver aqui os corredores também, todos tem tomada. Isso é muito bom. Então eu vou pular de esquerda aqui. Tem dois dormitórios desse lado. Tá? Portas de madeira, janelas de alumínio branco. Um espaço muito bom. Esses dois últimos quartos aqui são um pouco menores. Esse aqui tem um espaço legal também. E olha a vista que você tem da cidade. Gente, um bairro muito bom. O padrão desse bairro aqui tá excelente. Tem bastante casas novas também. Rua sem saída. Muito bom esse bairro aqui. Outro detalhe aqui também. Tudo individual. Hidráulica, elétrica, tudo separadinho. Tudo novo. Tá muito fácil de mexer. As portas de madeira. Você pode ver, o corredor é bem largo. Aqui é a bancadinha de mármore. Olha como é espaçoso. Clarinho. Esse corredor, essa escada. Tem uma janela bem de frente. A casa inteira, pintada de branco. Aqui tem outro banheiro social, revestimento. Até em cima, ducha, box. Então tem dois banheiros sociais. Um embaixo e um em cima. Um dormitório embaixo. E três dormitórios em cima. Esse aqui é o quarto. Dormitório. Bem espaçoso. Arejado. Bastantes tomadas. E aqui, como eu mostrei pra vocês. É o todo que faz cobertura pra lavanderia. E olha a privacidade que você tem daqui. Muito boa. Tá bom, gente? Então essa foi a casa. Um sobrado muito bem construído na cidade de Beritiba Milim. Do lado, do centro da cidade. Um bairro excelente. Quatro dormitórios. Um embaixo. Três em cima. Sala integrada com a cozinha. É um sobrado muito bem feito. Foi feito pra morar. E aqui, a garagem coberta pra dois carros. Portão eletrônico. Rua sem saída. Local muito bom. Se você tiver interesse nesse imóvel, entre outros, entre em contato com a nossa equipe. William Fabiano. Nosso telefone aí embaixo. Marca sua visita e venha conhecer. Terei o prazer em atender vocês. Vou ficando por aqui. Me chamo William. Sou corretor de imóveis. Falo da Imobiliária Fabiano. Deixo aqui meu carinho. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Fiquem todos com Deus.